O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé e tem cholé. É com essa cantiga infantil que eu começo o programa de hoje. Com ele, uma das sete maravilhas do mundo. Ele que é o cartão postal do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor. Como vai Cristo? Você não se cansa de ficar com esses braços apertos. Faça chuva, faça sol, você sempre está nessa posição. Por quê? Porque ele acha que ele não quer falar muito, não. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará crioulo. É com essa belíssima canção que eu começo o programa de hoje com ele. O goleiro do São Paulo. Como vai, Rogério Senna? Bem, sim. Eu estou muito bem, muito obrigado. Você é muito educado. Eu queria saber de você o que faz de você essa coisa maravilhosa dentro do São Paulo. O que é que faz de você ser esse goleiro? Essa coisa fantástica no São Paulo. É, sendo reconhecido pela torcida, por todos do clube, diretor, jogadores, enfim, todos, né? Todos do Brasil, sendo um torcedor do São Paulo, não. Não reconhecido, né? Então você acha que o reconhecimento é aquilo que você faz dentro e fora do campo. É isso que você está me dizendo? É, exatamente. Estamos conversando com ele, o Cristo. Cristo, eu gostaria que você me dissesse alguma coisa, alguma coisa que eu sapeu mais um pouco de você. Eu quero saber de você, nem que seja mais um pouquinho, por favor. Eu quero saber onde você aprendeu a abrir esses braços e não descer mais. O que é isso? Você quer voar? É isso? Você? Eu quero voar e você pode voar? É isso? Realmente eu não quero falar. O que você acha de jogadores, assim como, que batem o bolão fora e dentro de campo, como o Richarlison? Ah, isso é normal com qualquer um outro. Então você está me dizendo que isso é normal. Que isso poderia acontecer, por exemplo, na sua casa. Não, a gente não. Então não é tão normal assim. A gente já entra em uma confusão aqui. Você precisa se decidir, Rogério Sérgio. Se decida, Rogério. Não, acho que é comum, comum, mas é da parte dele. Se você está me dizendo que é realmente o comum, tem que ter na sua casa. Não, tem que ter na casa, não. Mas se não tiver em casa, então não pode ter fora isso que você está me dizendo. É, é isso mesmo. Eu comecei hoje com ele, com a Gero Sérgio e essa figura fantástica. No próximo programa, tem mais. Gabriela, Marília Gabi, Gabriela, Brisa Amarela.